Bom, seguidores, tudo bem, seus loucos da cabeça? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês e sejam bem-vindos a mais uma edição do canal JN News. Se você é novo aqui, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha maroto para nos ajudar. Na festa do líder Arthur no BBB21, Karol Conká reclama de uma sister para negudir e pouca. A Karla pode olhar para mim com a cara de anjo. A Viih Tube não, a Viih Tube não tem que olhar para mim e tirar a piadinha da minha cara. E falar, ai, não vai brigar, eu tenho preguiça dessa mina, eu peguei preguiça dela. Faz dois dias, diz para a cantora curitibana, falando aí em relação a Viih Tube. É, será que o que ocasionou para Karol Conká se irar tanto assim com a Viih Tube? Não fiz nada, não fiz nada demais. A não ser falar, você não está falando com nenhum inscrito do seu canal. Não xinguei a Viih Tube, não ofendi ela, a não ser falar isso gritando. Me coloca no monstro, eu não ligo. Rebate o Conká, que completa dizendo que a Viih Tube foi falar com ela sem um pingo de respeito. Ela então deixa a festa e vai para o quarto colorido chorar. É isso mesmo. Vi o que foi atrás dela e os dois conversaram. A Viih Tube se enfiou em problemas que não eram dela. Isso que me deixa nervosa. Se enfiar onde não é chamada, isso me dá raiva. A Viih Tube quer ser militar no rolé que não precisa, que não foi chamada e dispara Karol Conká. A assista aí começou a chorar, gente, falando deste caso aí. É, o negócio tá é feio, né pessoal? Além disso, ela falou que iria dar uma voadora aí na Viih Tube. Ela é de maior, né? Então já posso dar uma voadora na Viih Tube. A Karol Conká está louca da cabeça. Está surtando com todo mundo dentro do reality. As pessoas já estão enxergando quem é a Karol Conká ali dentro, viu gente? Já que todos nós fomos os primeiros a enxergar quem é a Karol Conká antes mesmo dela se manifestar. Enfim, pessoal, o que vocês estão achando dessa história? Sem falar que Karol, ela começou a chorar, né? E desabafou aí com o garotão, dizendo que as pessoas da casa estavam rindo da cara dela. É, pessoal, o negócio tá sério, é fogo no parquinho. Então, pessoal, e aí, o que vocês estão achando? Deixe o seu comentário abaixo deste vídeo. Valeu e até a próxima!